Nós comentamos bastante que o desenvolvimento de uma startup, de uma empresa inovadora, ela é feita através de tentativa e erro. Levantar uma hipótese, testar aquela hipótese do início até o fim, se a hipótese dá certo, continua, se a hipótese não dá certo, para, levanta outra hipótese e assim sucessivamente. Uma das melhores maneiras para você levantar novas hipóteses é através de parcerias, porque o parceiro ele te provoca a talvez trabalhar numa hipótese diferente, atacar um mercado diferente, às vezes até ir para um caminho que você não tinha pensado no início. Os parceiros, eles às vezes te abrem uma porta que você nem tinha consciência que aquela porta poderia ser aberta. Nesse mundo que nós vivemos, onde nós temos que orquestrar pessoas, processos, tecnologias parceiros, essas parcerias fazem parte desse ambiente colaborativo para que o seu mundo abra-se mais e para que você tenha mais chances de testar mais possibilidades e assim criar mais valor.